Vamos colocar essas duas tríades na pauta para facilitar o nosso estudo e a nossa comparação, ok? Então vamos lá. Na overtones, nós temos o som gerador, como sendo o Dó, e aí esse Dó gera uma estrutura tríade maior, dado pelas notas Dó, Mi e Sol, ok? Nesse sentido, de baixo para cima, que é o acorde das overtones. E da mesma maneira, nas undertones, nós também temos o Dó, como som gerador, gerando um acorde nesse sentido, de cima para baixo, ok? Formado pelas notas Dó, Lá bemol e Fá. Aqui em cima, então, das undertones. Então temos aqui os dois acordes, as duas tríades, cada uma gerada pela sua série harmônica correspondente. Essa tríade gerada pelos overtones e essa tríade que é gerada pelos undertones. Em ambos, nós temos o mesmo som gerador, ou seja, é a partir dessa nota que a tríade é construída, porém em movimentos contrários, aqui de baixo para cima e aqui de cima para baixo. Então aqui, essa tríade é construída a partir do Dó, nesse sentido, de baixo para cima, e essa tríade aqui é construída também a partir do Dó, é o som gerador desse acorde, só que construído de cima para baixo. Como podemos ver, esses dois acordes possuem o mesmo som gerador, ou seja, eles são formados, eles são gerados a partir da mesma nota, porém em sentido oposto, como se um fosse o espelhamento do outro. E o Levin, no seu livro, ele fala de um grande problema desse acorde dos undertones, que é justamente a nossa incapacidade de entender, de ouvir um acorde de cima para baixo. A gente não consegue isso, ou seja, quando a gente toca esse acorde aqui, a gente não consegue entender esse acorde como um acorde de Dó. Automaticamente, a gente já entende como um acorde de Fá, ok? Então, esse aqui não, esse aqui nós temos o som gerador como sendo o Dó, e a gente entende o Dó como sendo a fundamental desse acorde. Esse aqui não, a gente tem o Dó como som gerador, mas a gente entende o Fá como sendo a fundamental do acorde. Então, olha só, vou tocar aquele primeiro acorde, acorde de Dó, tudo bem? O segundo acorde, não dá para dizer que esse acorde é um acorde de Dó, a gente automaticamente transfere a fundamental dele para essa nota mais grave. Por quê? Porque o nosso pensamento no acorde é de baixo para cima, a gente está acostumado com esse pensamento de baixo para cima.